Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui pra continuar aquela série de dentro da maleta e dessa vez eu vim trazer as minhas paletas de sombra e também tem uma de blush, então eu já trouxe junto tudo ali, tá? Bom, no último vídeo eu mostrei algumas paletinhas de sombras, só que as pequenas, né, junto com as sombras unitárias. Então hoje eu vim trazer as paletas maiores que eu tenho e vamos lá. Bom, a primeira paletinha que eu comprei foi essa daqui da Manly, que é o Baby, né, que acho que todos vocês já conhecem e ela demorou horrores pra chegar, assim, foi minha primeira compra e eu já fiquei desesperada porque ela vinha da China e é uma paleta assim que é bem legal, que eu gostei bastante e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, o tamanho dela, tá? O tamanho dela, digamos que, ó, o tamanho da mão, assim, a minha mão é pequena. Ela tem duas partes, que é a parte com sombra e com blush, contorno, espelhinho. É uma paleta legal pra você carregar de viagem. Tem essa parte aqui, olha, show, que tem várias sombras e elas têm... as sombras que são daqui, elas são bem, assim, tem poucas opacas, a maioria tem shimmer e eu não sei se ela é bem parecida com aquela paleta diamante. Porque a... como é que fala? O... a pigmentação delas, assim, é muito assim. Ó, parece... na verdade parece pigmento mesmo. Não sei se você estiver enganada, mas ela tem... ela tem cores muito lindas, muito vibrantes. Vou ficar toda suja aqui. Tem algumas cores que são só com um pouquinho de cintilância, tem algumas cores opacas, principalmente esse amarelo. E é uma paleta, assim, muito legal pra quem quer cores, né? Várias cores e... que é uma coisa, assim, sem muita coisa. Sombras, assim, com cores... com shimmer, com... com efeito mais... digamos, mais brilhoso, né? Como essas aqui. Parece pigmentos. E... deixa eu ver. Nessa parte de baixo você encontra essas outras sombras. Deixa eu passar aqui. Já faz um tempo que eu não uso essa paleta. Apesar de eu gostar... desculpa, gente. Apesar de eu gostar muito dela, esse marrom você pode usar até como uma sombra. É uma cor bem bonita pra fazer côncavo. Pra fazer o marrom, quando a gente sempre quer fazer uma maquiagem assim, esse branco você pode usar como iluminador e tem dois blushes, tá? É... deixa eu guardar aqui. Então é uma paletinha que é bem prática pra carregar, bem legalzinha. E eu vou tentar usar mais ela também nos vídeos, que eu acabo esquecendo... acabo esquecendo de usar e... e por aí vai. Bom... aí... a minha outra aquisição, assim, que foi muito boa, foi a paleta de 120 cores, tá? Essa paleta de 120 cores, eu comprei ela pronta entrega, então chegou rapidinho, porque a primeira já tinha tido uma experiência muito ruim, né? De demorar muito, acho que foi mais de dois meses. Então, essa... essa paletinha de 120 cores, eu pedi e era pronta entrega. Ó... a minha é a versão B, tá? Que não é... é aquela versão que não tem os mesclados. E eu, assim, sinceramente, eu acho que foi uma aquisição muito boa, que vale a pena. Quem gosta de maquiagem, quem gosta de alincar com cores, quem é maquiadora, eu acho que vale muito a pena. Só que, assim, quem é maquiadora eu não sei tanto, porque... geralmente, assim, as pessoas gostam de maquiagens mais neutras, né? Nem sempre com tantas cores. Talvez valeria a pena, por exemplo, a versão 3. Mas eu, pelo menos, amo essa paleta. E, assim, toda vez que eu pego ela, eu fico morrendo de dúvida do que usar, porque eu fico quase louca aqui escolhendo as cores, tá? Ó, muito linda. E eu vou começar a fazer mais maquiagens coloridas pra vocês, porque... Eu confesso que eu acabo ficando esquecendo, né? Ficando nos neutros e... Me ajudem aí, também, a escolher as cores das maquiagens, porque eu fico totalmente perdida mesmo, tá? Então, essa daqui é a paleta de 120 cores, que é o sonho, assim, de consumo, no sentido da maioria das meninas. Bom, depois dela, veio a paleta da Katarina Hill. Deixa eu mostrar a paleta da Katarina Hill, que eu recebi de parceria. Ela tá quebradinha aqui já, e ela é uma paleta muito legal, muito pigmentada, que vale a pena. Se você quiser comprar mesmo, quiser investir nessa paletinha, vale muito a pena. Porque são... Todas as sombras são mega pigmentadas. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar uma sombra que seja clarinha, pra mostrar pra vocês. Ó, meu dedo tá sujo, mas... Deixa eu ver. Ó, vou pegar essa cor. Nossa, olha só. O que é isso de pigmentação, gente? Deixa eu pegar uma marrom. É só você encostar o dedo aqui. Olha só. E essa paleta... Deixa eu ver se na câmera que acabou de cair aqui no chão. Ai, tá atrapalhada. É à noite, gente. É difícil... É difícil gravar à noite. Acontece essas coisas. Tá, então, essa paleta da Katarina Hill é uma paleta que vale muito a pena. É mega pigmentada. Não lembro só o preço dela, mas... O legal é que você compra aqui no Brasil. Tem vários pontos de venda da Katarina Hill, então é bem legal. Acho que vale a pena, tá? Essa daqui. Depois, a minha loucura era por uma paleta warm. E aí, graças à Marcinha... Na verdade, foi um presente da Marcinha, da Rosa Batom. Ai, consegui... Tem essa paleta muito linda, maravilhosa também. Tem espelho aqui, olha. Deixa eu levantar. Tem um espelho aqui. É uma paleta que é muito, muito, muito útil. E você usa muito, porque... Acho que o que mais as pessoas usam no dia a dia é... São as cores neutras, né? E nela tem vários tons neutros que... A gente pode fazer combinações. Tem várias cores lindas. E eu amo demais. Pra trabalhar assim, tipo, pra você fazer maquiagem entre as pessoas, ela é perfeita. Porque a maioria pede maquiagem mais neutra mesmo. E... São bem pigmentadas. Deixa eu pegar algumas cores aqui. Diferentes. Deixa eu pegar uma marrom. Uma preta. Ó. Tá? Então... Também é uma paleta assim que eu amei. Amo. Aliás, amei não. Eu amo. Gosto muito, assim. E paletas, gente, são super práticas, né? Você tem a paleta ali na mão. É... Acaba esquecendo das sombras unitárias. Então, por isso que eu tento ficar revezando uma e outra. Porque senão... Eu acabo mesmo... Deixando... É... Principalmente as sombras unitárias de lado. Eu sou apaixonada por essas sombras aqui. Tem algumas cores preferidas. Eu amo essas cores aqui, olha. Chup. Estas cores aqui de baixo, elas são meio vinho. Lindas. Desculpa aqui. Eu tô olhando ao contrário. Essas aqui. Essa preta é mega pigmentada. Maravilhosa. Essas aqui de cima sem comparação, né? Ah, esse azul aqui. Azul? Não sei se é azul. É uma coisa meio... Azul, acinzentado. Muito lindo. Bom. Então, a paleta de 88 cores Warmi. Essa é a versão Marble. Acho que é a versão 3. Não sei se é 3. Não sei se é 4. Bom. Depois, tem a paleta de blush. Que também foi uma... Foi um presente. Que eu... Amei. E... Eu confesso pra vocês que eu morro de dó de usar ela. Mas, assim... Eu amo demais essa paleta. São... São... Quantas cores mesmo? Já até esqueci. 16... Não. Ó. Essa paleta aqui de blush. São 36 cores? 2, 4, 6, 7... 28 blush, gente. Ó. A como? A doida. Então, essa paleta de 28 blush. Que é linda demais. Tem cores maravilhosas. Olha aqui. São super pigmentadas. É... Ó o que eu uso muito. Essa daqui, ó. Essa do meio. E, assim... Não tem o que falar dela, né? Quem tem, sabe como ela é maravilhosa. Tem cores assim. Você pode usar elas também até como sombra. Porque são cores muito lindas. Tem algumas com bastante shimmer. Ó. Com bastante brilho. Parece até um glitter. Bem lindão. Olha esse. Esse outro aqui. Esse outro também. Então... Também é uma paleta que é maravilhosa. Quando eu vou maquiar alguém, eu sempre levo essa. Porque... A hora que você abre ela, fica muito mais fácil de escolher do que pegar vários blushes que você tem. E levar na bolsa. E, por último, o que eu queria mostrar pra vocês. É a paleta multifashion. Que eu tenho usado muito, muito. E vocês têm visto também. É... Que é essa daqui que é linda demais. Que tem a embalagem muito bonita. Ela é do tamanho de uma caixinha de DVD. E ela tem... É... Ela é, assim... Detalhes metálico rosa. Com o preto aqui. Meio que em camuça. Linda. Parece um livro, assim, né? E aí, ela tem o espelho aqui em cima. Tá? As sombras são essas daqui. Todas as sombras são shimmer. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui que eu acho linda. Não sei se vai focar direitinho. Mas todas as sombras, elas têm shimmer. São maravilhosas. É... Essa parte de baixo eu tenho o gloss. O gloss, gente, eu não... Esse gloss daqui eu não uso muito. Dificilmente eu pego ela pra usar. Aqui tem mais sombras. E pra cá tem... Esse que você pode usar como pó. Esse que você pode usar como contorno. Eu acabo usando muito esse como bronzer. E também como sombra. Aqui eu uso muito como contorno. No meu caso, dá mais certo. E esses tons de blush que são maravilhosos. Então, vocês podem ver que dá super gasto. Que eu ando usando muito ele. E é legal também. Porque esse tamanho de caixinha, você consegue carregar numa bolsa tranquilamente. Você pode levar pra uma viagem. E ela é maravilhosa, né, gente? Eu sou suspeita de falar porque eu amo essa paletinha. Mas eu... É maravilhosa mesmo. Quem tem, eu tenho certeza que gosta muito dela. Muito, muito linda. Tenho usado bastante. Bom. Ai, eu tava esquecendo dessa paletinha da NYX. Que é de glitter. É... Eu era louca pra ter aquela glitterama. Só que... Depois que eu comprei essa... Daqui... Eu achei que era exagero ter aquela paleta glitterama. Porque eu não gosto... Não gosto não. Eu não uso muito glitter. Assim, não uso muito... Não faço muita maquiagem com glitter. Então... O que eu sinto falta, às vezes, é de alguma cor. Mas... Não é uma coisa que eu uso muito. Por isso que... Eu acho que glitterama não ia valer a pena pra mim. Mas é um... É uma paletinha bem legal. E... Ó. Ela é uma espécie de glitter que já vem com gelzinho. Então você só pega ela ali e aplica, ó. Algumas pegam mais fácil. Outras não tanto. E vocês já viram também usando muito ela aqui. Bom. Então, em relação a paletas... São essas as minhas paletinhas. E... Eu acho que tá quase acabando a série de dentro da maleta. Às vezes eu acabo esquecendo. Por isso que eu não gravo. Mas... Falta agora... Me pediram os pincéis, tá? Então eu vou estar mostrando no próximo. É de dentro da maleta. Os meus pincéis. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação às paletas que eu tenho. Como comprar. Onde comprar. E tudo mais. Podem deixar o comentário que eu respondo com o maior prazer. Um beijo pra vocês. E tchau, tchau.